Esse é o nosso Drillware Y1300 da Atlas Copico. Com um tanque de combustível integrado de 876 litros e com pressão por dois estágios, esta máquina tem capacidade de 1300 PCM e 35 bar. O controlador integrado XC4004 permite uma fácil interação entre o equipamento e o operador. Esta máquina vem equipada com a tecnologia Drillware Expert, que permite trabalharmos com diferentes configurações de pressão e vazão, conforme a necessidade do cliente, garantindo a produtividade sustentável dessa aplicação. Comparado a máquinas similares, suas dimensões são reduzidas, facilitando a locação nos sites. E seu filtro Heavy Duty protege o equipamento de ambientes hostis. Esta máquina é equipada com um motor de 550 cv com 6 cilindros em linha de 13 litros. Este equipamento tem a possibilidade de monitoramento remoto através da tecnologia Fleet Link da Atlas Copico. Em um teste realizado com esse equipamento em um cenário de perfuração de estaca-raiz, considerando um martelo de 12 polegadas e bits de 16, em 4 horas perfuramos os 6 metros de rocha necessários para essa aplicação. Este modelo também é preparado para o mercado de óleo e gás, perfuração de geotecnia, construção civil, poços artesianos profundos, entre outros. Para conhecer mais sobre esse equipamento, nos acompanhe nas redes sociais. Isso é tecnologia, isso é produtividade, isso é atlascópico.